É teu pé que se vira a lei da estrada Vai poeira, arrasta, é tanto chão, ninguém mais viu Peço amanhã que tardas, tardes, que anoiteço Que eu e amanheça pra ver tudo repetir Será que alguém notou Tudo anda rodando pra mim? Ah, meu bem Vire o disco, a tua canção só começou Vamos pra um lado que ninguém ainda ouvi Que eu e amanheça pra mim É teu pé que se vira a lei da estrada Vai poeira, arrasta, é tanto chão, ninguém mais viu Peço amanhã que tardas, tardes, que anoiteço Eu e amanheça pra ver tudo repetir Será que alguém notou Tudo anda rodando pra mim? A meu bem Vire o disco, a tua canção só começou Vamos pra um lado que ninguém ainda ouviu Será que alguém notou Tudo anda rodando pra mim? Tudo anda rodando pra mim? A meu bem Vire o disco, a tua canção só começou Vamos pra um lado que ninguém ainda ouviu Vamos pra um lado que ninguém ainda ouviu Vire o disco, a tua canção só começou Loom quer que ninguém ainda ouviu Vai水 a româneça pro Só um limpo, que vocêomina a tua canção só madeira Obrigado.